Fala aí, curiosidade da Beleza, sejam bem-vindos a mais um bate-papo no trecho Mais um bate-papo na rodagem Vamos abordar aqui nesse vídeo um assunto que vai te ajudar bastante Que é sobre agregamento de veículo, tá? Como agregar o meu veículo Quais são os primeiros passos, o que você precisa fazer Mas lembrando que já tem vídeo aqui no canal Específico sobre o tema Já dei entrada no assunto, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei Quando eu dei a minha cara tapa aqui no YouTube Quando eu fazia entregas Mercado Livre Eu dei um vídeo específico lá De como agregar o seu veículo E outros vídeos na sequência, ao decorrer do último ano Já tem vários toques aqui Pra você agregar o veículo Inclusive vídeos com empresas específicas pra você entrar em contato Pra agregar pra galera de São Paulo também Eu trouxe um vídeo específico sobre a operação da Móvel Log Que é uma operação interessante, entregas de imóveis, né? Então, basta você se inscrever no canal Acompanhar os vídeos aqui Que sempre tem alguma dica, certo? Mas como a galera mais nova não tem o costume De assistir os vídeos antigos O que é muito errado, né? Porque a galera não fica no mesmo nível que eu A galera não tá na mesma página que eu, né? Às vezes eu venho aqui e falo um assunto, né? E a galera ficou totalmente perdida Por quê? Porque não acompanhou o canal Não sabe o que tá acontecendo Não sabe da minha trajetória De como que era a minha operação há um ano atrás, né? Então é interessante você acompanhar desde o começo Eu sei que é difícil Você não tem tempo e tal Então volta e meia eu gravo uns vídeos Voltando aos assuntos anteriores Pra dar essas dicas pra galera, né? Então tenho recebido bastante mensagem lá no Instagram Lembrando, não deixe de me seguir lá no Instagram Lá eu sempre posto oportunidades Vagas pra agregar veículos, tá? Em algumas regiões do país Geralmente São Paulo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Que é onde eu consigo ali fazer a divulgação Pois eu tenho um conhecimento melhor, né? Do que a região norte e nordeste do país Pois eu sou aqui do Rio Grande do Sul, certo? Então, recebi muita mensagem Robson, eu tenho dificuldade pra agregar Eu tenho dificuldade pra conseguir serviço O que que eu faço? Quais são os meus passos? Então Primeiro passo é você escrever aqui no canal Maratonar os vídeos antigos, certo? Se não fez isso, cara Aí não adianta nem me pedir ajuda, né? Segundo passo Me segue lá no Instagram Volto e-mail Eu gravo stories lá E aí eu digo Algorizado, é o seguinte Tenho oportunidade em operação tal Quem quiser, entra em contato comigo Passa os pré-requisitos É a galera que se encaixa nos pré-requisitos Se entra em contato comigo Eu passo contato É assim que eu tenho feito Pra ajudar a galera, certo? Então o segundo passo Me segue lá no Instagram Se não me segue no Instagram Tá comendo mosca Ah, mas eu não tenho conta no Instagram Não sei o que Cara, tu quer trabalhar Ou tu quer ficar em casa? Passo conta com os boletos chegando Abro uma conta no Instagram Certo? É de graça Possivelmente você tem internet Se você está me assistindo Você tem internet Abre uma conta no Instagram Me adiciona lá Me segue no caso, né? Troca uma ideia comigo, cara Diretamente Entendeu? Você tem que correr atrás também, né? Deixa você ser preguiçoso E o terceiro ponto Qual que é então, Robson? Ah, já te sigo no Instagram Já me inscrevi no teu canal Já assisti os vídeos antigos Já tenho conhecimento bacana De acordo com os vídeos Que eu assisti no canal Qual que é o próximo passo? Então, o próximo passo Mostra você tem que saber O que você quer Aquele negócio Quem não sabe aonde Aonde quer chegar Qualquer trajeto Qualquer caminho serve Você quer o quê? Quando você me chamar lá Você dizer Robson, eu quero Realizar Transportes Com veículos utilitários leves Robson, eu quero realizar Entregas com moto Robson, eu quero realizar entregas Então, já vai direto ao assunto E o que você quer? Você quer trabalhar como agregado Você quer trabalhar como esporádico Você quer trabalhar como freelancer Você quer trabalhar por aplicativo Por plataforma Você quer trabalhar viajando Você quer trabalhar para grandes transportadoras Você quer trabalhar no refrigerado No dedicado No batidão No expresso O que você quer? Então, você tem que saber O que você quer também Já vai ajudar bastante, né? Ah, Robson Eu quero realizar entregas Para o grupo Magalu Então, você já foi específico Aí já A gente já pode Iniciar aqui O nosso vídeo, certo? Então, moçada Realmente Para quem está ingressando na área Pode parecer que é muito difícil Mas não é Não é difícil, não Por quê? As informações Basicamente todas Estão na internet, né? Você consegue muitas vagas Na internet Mas isso é muito simples Eu vim aqui dizer para vocês Ó, vai lá no Facebook Vai na OLX Vai no Frete Brás Porque lá sempre tem oportunidade Realmente sempre tem Só que tem muito golpe também, né? Então A dica que eu dou para vocês Guzado Tente começar de baixo Não queira Não queira, né? Não queira começar grande Pois você vai quebrar a cara Não queira começar trabalhando Prestando serviço de transporte Para uma multinacional Certo? Transportando cargas Interestaduais De alto valor agregado Muitas vezes você nem segura Tem no seu carro Como é que você quer Prestar serviço Para esse tipo de empresa, cara? Então vai lá Se cadastra os aplicativos Faz aplicativo Faz Mercado Baby Faz Magalu Faz Amazon Faz Americanas Faz Via Varejo Que é as Casas Bahia, certo? Agrega nessas operações E-commerce Pois você vai pegar a experiência E aí é que vai começar O seu negócio a girar Por quê? Porque você vai fazer contatos E no transporte Tudo gira em torno dos contatos Moçada Se você não tem contato Você não tem nada Então rola aquele bate-papo Aquele cafezinho A galera na frente da transportadora Ali e tal Você conversa com vários E vários motoristas Que já agregaram Em várias e várias operações E podem até te dizer Ó, tal lugar é assim Tal lugar paga tanto Tal lugar tu começa A tal horário Tal lugar não vale a pena Tal lugar eles estão explorando Então no transporte É tudo na base Do bate-papo Só que você precisa Interagir com essa galera Você precisa socializar Com essa galera Então você já precisa Estar no nicho Então geralmente A galera entra no e-commerce Quando você chega lá Numa operação e-commerce Tem no mínimo 10 Fiorino 10 motoristas Que já passaram por várias situações Então esses caras Vão ter outros contatos Você faz amizades Você entra em grupos De WhatsApp E aí você começa Passa a pegar conhecimento Novas operações Ter contatos Vai salvando os contatos ali Ter contato com a empresa Vai vendo ali As possibilidades de agregar Vai chegar ao ponto Que você vai encostar Você vai chegar Numa empresa ali Que vai ser interessante Pra você Então é assim que funciona Moçada E começando de baixo Então é interessante Você começar Com essas entregas E-commerce Assim como eu comecei Fazendo entregas Mercado livre Porque muitas vezes Você não vai até Conversar com a galera Ou essa galera Não é tão aberta A galera não é tão bacana De bater aquele papo Uma galera mais fechada Mas muitas vezes Você vai realizar A entrega de pacotinho Lá numa empresa Lá numa transportadora Então Basicamente ali A sua entrega Vai te levar Num potencial cliente futuro E você vai deixando Cartão de visita Você conversa Chega lá Conversa com o cara Bate um papo Ah tem uma empresa De entrega Não sei o que E tal Eu tenho uma fiorina Estou procurando Uma oportunidade Uma coisa melhor pra mim Vocês não agregam Fiorina aqui Vocês não fazem Um freelancer No final de semana Alguma coisa E quando vê Tu tem um contato Você está trabalhando Numa empresa bacana Então é assim Não é difícil Só que você tem que começar E você tem que começar De baixo Você não vai começar Ganhando muito Não vai começar Numa empresa top Eu sou um exemplo Vivo disso Vocês estão acompanhando Aqui no canal A galera mais antiga A galera acompanha Está acompanhando Toda a minha trajetória Por isso que meu canal É bacana Porque eu comecei de baixo Eu ainda estou embaixo Mas eu comecei de baixo Comecei fazendo Porta a porta Me lascando Me ferrando Sendo explorado Em algumas situações Mas eu não desisti Porque Eu estava lutando Para fazer contatos Para conseguir coisas Coisas melhores Empresas melhores Frentamentos melhores Certo? Por que? Porque eu tinha um planejamento Eu entrei com o planejamento A ideia era entrar Para fazer Uma renda extra Quando eu entrei Para fazer entregas Eu já estava estudando O mercado Inclusive com as notícias Internacionais Que esse movimento Já estava acontecendo Em outros países E o cara Quando chega no Brasil Isso vai ser interessante E conciliou Que na época Também eu precisava De uma florida Para o meu trabalho Para o meu negócio Então eu entrei No ramo Antes De ter uma galera Na internet Falando Sobre essas operações E eu peguei o começo Eu fui muito privilegiado Eu peguei o começo O sol bateu Aqui Vai ficar ruim Mas o que importa É o áudio O que importa É O nosso bate-papo Não dá muita bola Aqui O sol está cruel Deixa meu raibã em casa Mas enfim Começa no e-commerce Começa no porta-porta Sempre tem vaga assim Por quê? Porque tem uma rotatividade Muito grande E Robs Como eu faço Para conseguir contatos Para iniciar Eu estou começando do zero Então primeiramente Você tem que saber Onde você quer chegar Qual é a empresa Que você quer trabalhar Quer trabalhar no Magalu Quer trabalhar na Via Quer trabalhar na Americanas Quer trabalhar com Madeira Madeira Quer trabalhar para Shopping É simples Cadê essa dica também Faz uma compra do site Na plataforma Escolhe a opção de entrega Lá full A entrega mais rápida possível Que vai ser a logística Mais dedicada possível Não escolha a opção Correios Não vai amoscar Vai o entregador Que está agregado Que puxa o pacotinho Que entra dentro Do centro de distribuição Que tem os contatos O cara vai para a porta Da outra casa Essa é a dica de ouro Conversa com o cara Recebe o cara bem Conversa com ele Olha o cara É o seguinte Eu quero entrar com o ramo Não sei o que e tal Tem como passar o contato Da empresa Estão agregando Muitas vezes pode ser Que o cara Não queira passar As informações Você compra de novo Vai o outro entregador Combe outra plataforma Uma hora vai dar certo Eu já consegui vários contatos Assim De entregadores Só que eu abordei Eu tenho uma abordagem Diferente Quando eu Compro alguma coisa Na internet Porque eu não chego No cara intimando O cara me passa o contato Não é assim que eu faço Certo? Porque eu já sou entregador Eu já tenho a malandragem Eu sei o estado Que o cara O estado de espírito Que o cara vai chegar Na porta da minha casa Entendeu? Eu sei que o cara Vai chegar cansadaço Louco para largar embora Então a primeira coisa Que eu faço É facilitar a vida dele Entendeu? Eu sei que está chegando Uma entrega Cara, eu espero O cara no portão Bota um banquinho lá Eu fico no portão Esperando o cara Entendeu? Eu faço primeiro O cara ganhar tempo Na entrega dele Já estou com o CPF em mãos Tudo certinho ali Entendeu? Não fica trancando o cara Já ofereço uma água Se tiver um café Homem, eu tomo um café Aí Certo? E eu digo para o cara Homem, é o seguinte Eu posso tomar um pouco No teu tempo Não vou Te colocar no market Multinível Não vou te colocar Na Forever Não vou te colocar Nessas paradas Nessas roubadas Cara, é o seguinte Eu já trabalhava na área E eu tenho alguns contatos Para te passar Se futuramente Tu quiser Ingressar na área Eu posso te dar uma ajuda Então primeiro Eu ajudo o cara Certo? Eu ajudo o cara Não chego sugando Explorando o cara Eu ajudo o cara Depois que eu ajudo ele Eu falo Tá meio na tua operação Como é que está? Tem vaga? Quem sabe Eu não passe o contato Eu vou ligar lá Para ver se eu consigo Botar meu carro lá Entendeu? Coisa É assim que funciona Primeiro você deve Ajudar as pessoas Para as pessoas Te ajudarem É o que eu tenho feito aqui Eu comecei a gravar Dei a minha cara tapa Fui muito É... Fui muito humilhado Aqui nos comentários Principalmente quando Eu entregava log Pacotinho Ah, tu passa fome Que teu carro vai quebrar Não sei o que Estou te humilhando Não sei o que Não é um trabalho digno Eu fui muito humilhado Nem minha cara tapa Mas foda-se Porque eu estava ajudando Pessoas a nível nacional Eu estava fazendo um trabalho Não para me mostrar Para ostentar Ah, que eu estou ganhando dinheiro Que eu tenho um carro do ano Que não sei o que Eu não constantei nada Aqui no canal Eu sempre postei vídeos Para ajudar a galera Que está com essa dificuldade Que quer fazer uma renda extra Justamente no momento difícil Nessa economia Que infelizmente no Brasil Tem gente passando fome Então cara Já que eu tenho um canal no YouTube Eu preciso Já que eu tenho um certo conhecimento Na área Por que não ajudar essas pessoas Essas famílias A buscarem uma renda extra Para honrar suas contas Certo? Para levar o leite O pão para dentro de casa Então eu senti muita Eu senti muita Essa energia negativa No começo Fui muito humilhado Mas eu estava cumprindo A minha missão Talvez a missão Que Deus me deu Sei lá De ajudar essa galera E com o tempo Passaram a chegar Mais mensagens positivas Do que negativas E o canal foi crescendo E hoje Deus me abençoou Estamos chegando A 50 mil inscritos Então eu estou colhendo Os frutos Por que? Porque primeiro Eu ajudei a galera Hoje a galera Me chama lá no Instagram Me agradecendo E dizendo assim Robson Se tu Eu estou numa empresa tal Não sei o que Aqui é assim Assim Se futuramente tu precisar Entrar nessa empresa Eu te passo contato Então hoje eu tenho Pessoas me ajudando Por que? Porque primeiro Eu ajudei elas Então ajude as pessoas Ao seu redor primeiro Seja uma boa pessoa Seja uma pessoa iluminada Passe o seu conhecimento Adiante Não guarde o seu conhecimento Para você mesmo Você vai morrer Com isso, cara Ajude outras pessoas Com o tempo Você vai ver Que sua visão vai melhorar Propostas vão chegar Empresas vão entrar Em contato com você Certo? Seu amigo que você ajudou Lá Sei lá Seis anos atrás Que já tem acontecido Isso comigo Essa situação Tu ajuda um cara Lá Cinco, seis anos atrás Hoje o cara Deu rota por cima E ele chama Para o negócio dele É assim que funciona Certo? Então essa é a dica Para você agregar Certo? Compra lá Na Magalu No Mercado Livre Sei lá Recebe o cara bem Você já vai ter Um contato Aí você compra Em outra plataforma Depois você compra em outra Vários entregadores Na sua casa Compram coisas baratas Compram uma capinha Do celular Para você não ficar Gastando dinheiro também Antes que você vende Ah, Robson Eu tenho que investir Cara, não existe Você vai precisar Gastar dinheiro Você vai precisar investir Não existe negócio Que você vai montar Sem investimento Não existe isso Se tem alguém Vendendo isso aí Para ti É para curar Certo? Então, coisa Eu vou ficando por aqui Estou quase chegando No meu destino Espero que esse vídeo Tenha ajudado muito Vocês aí Certo? E teremos um vídeo Especial aqui no canal Um vídeo comemorativo Quando a gente Bater 50 mil inscritos Eu vou voltar A um tempo atrás Que eu prometi Alguns vídeos Fiquei devendo Algumas coisas, né? Teremos um vídeo Comemorativo Especial 50 mil inscritos Que eu vou contar Para vocês a minha história A minha trajetória Particular Certo? E também vou explicar Como que eu comprei Todos os meus veículos À vista A minha trajetória E os meus perrengues Que eu passei Para me comprar Esses três veículos Que eu tenho hoje À vista Que eu também Fiquei devendo, né? Eu só tenho explicado Ali sobre a F1-101 Como que eu comprei Ela à vista A F1-02 E o Uno Miniway Eu não cheguei A contar a história Para vocês, né? Então eu quero ver Se eu consigo gravar Esse vídeo Especial no canal Especial 50 mil inscritos Um vídeo motivacional Pode ser muito bacana Para vocês também, certo? E quando a gente Bater os 50 mil inscritos A gente vai começar A trabalhar com lives Certo? Para ajudar a galera E eu quero ver Se eu consigo Contato com alguns Empreendedores Que possuem Transportadoras Chamar o cara Para a live Para a gente trocar Uma ideia sobre o nosso cenário Logístico Atual Aqui no Brasil Para a gente ter mais Uma visão de futuro De longo prazo Uma pegada mais empreendedora Assim, certo? Que é o que eu quero Para o futuro do canalzinho, certo? Uma pegada mais empreendedora Mais motivacional Para fazer a galera Correr atrás Do pão de cada dia, certo? E não ficar no mimimi Ah, aqui não sei o que Que o transporte é uma bosta Que não dá dinheiro E aquela choradeira E aquela coisa toda E aquele vitimismo Não é essa a visão Que eu quero Não é isso Que eu quero Para o futuro do canal Se é para ficar Nesse vitimismo aí Eu simplesmente Encerro o canal E vou fazer outra coisa Certo? Eu quero Motivacionar a galera Eu quero uma galera Positiva do meu lado Eu quero uma galera Positiva me seguindo Lá no Instagram E se você for Daqueles caras pessimistas Nem me segue no Instagram E eu não quero Nem a sua inscrição Aqui no canal Certo? Eu quero distância De pessoas negativas Pessoas tóxicas Certo? Então, Guilherme Ficando por aqui Grande abraço a todos Valeu E fui!